Agora sim, finalizarei com um perfume bem doce, mas aqui doce mesmo. Gente, eu já usei muito este perfume, não sei quantos frascos eu já sequei. E muitas pessoas aqui perto de mim me conhecem por conta desse cheiro, as pessoas reconhecem esse cheirinho como sendo o meu cheiro. Hoje eu confesso que não uso tanto, porque eu acabei enjoando um pouquinho do perfume, mas ele ainda é um grande amor que eu tenho aqui na coleção. E um dos perfumes mais doces também. Estou falando de Thank You Next, de Ariana Grande. Olha que coisa mais linda! Gente, eu devo ter uns três frascos do Thank You Next. Eu tenho o pequenininho, o médio e o grande, é isso mesmo. Porque é um perfume que eu adoro. Como eu havia dito, eu parei de usar um pouquinho, porque ele é tão forte para o meu olfato, ele é tão intenso que ele me causa quase que anosmia. Então assim, eu uso de vez em quando, depois eu tenho que parar, porque realmente ele deixa muito rastro na minha pele. Ai, amores, vamos lá. Considerações borrifísticas. Mas ele é maravilhoso, gente. É um cheiro abonecado, emborrachado. Ele é sim um perfume, um pouco mais... Como é que fala, gente? Esqueci o nome. Socorro, peraí. Ele é um pouquinho mais sintético mesmo, mas é aquele sintético que fica meio emborrachadinho. A saída é de framboesa e pera, mas eu ainda sinto mais a framboesa. Só que são notas frutadas que estão realmente mais sintéticas. E aí elas já ficam o quê? Ficam mais explosivas, porque quanto mais sintéticas, mais explosivas, né, gente? Vamos combinar. Contudo, é um perfume que fala de rosa e coco. O coco não tem aquele cheiro muito típico do coco aqui, não. Eu acho que ele fica meio rosado por conta da rosa. Então, é como se fosse uma rosa cremosa. A rosa com aquela sensação mais atalcada mesmo da rosa, né? E o coco que vem deixando também um pouco de cremosidade à fragrância. Mas vocês sabem qual é a nota principal deste perfume? São os macarrons, os macarrons franceses. E aí nós temos um cheirinho de bolo. É um bolinho de framboesa. Mais ou menos isso. Um bolo meio quentinho de framboesa. Só que o tempo todo este perfume dança com as notas doces, mas também dança com o almíscar. E o almíscar vai deixando ele mais limpinho. Reforçando uma nuance... Eu não diria... Eu falei atalcada, mas eu não acho nem que ele é atalcado. Ele é emborrachado. É um almíscar que deixa a fragrância meio que emborrachadinha mesmo. Amores, na minha pele este perfume projeta que é uma coisa absurda. Assim, só da gente chegar perto do perfume, ele já projeta muito. E é outro perfume que pode, sim, dar um pouquinho de dor de cabeça ou causar náuseas, porque ele realmente é muito intenso. Mas ele é muito mais intenso como projeção, porque a fixação é moderada. Não é um perfume que dura muitas e muitas horas na minha pele, não. Mas a difusão, gente, ocupa um espaço absurdo. Impossível não ser notado com este perfume aqui. Último perfume de hoje que deixa muito rastro. Aqui um perfume bem doce mesmo. Thank you, Next by Ariana Grande.